Oi gente, tudo bom? Eu sou a Celina, eu sou publicitária e eu trabalho com customização de roupas já fazem dois anos. E hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma camiseta estampada para curtir o carnaval com uma frase personalizada, como vocês preferirem. Então o primeiro passo é escolher uma camiseta lisa, comum, como essa que eu tenho aqui. E aí escolher também o que vocês vão querer estampar, se vai ser um desenho, uma imagem ou se vai ser uma frase como o que eu vou fazer aqui agora. No meu caso vai ser uma frase, a gente escolhe a fonte, escreve em um programa comum, se são de imagem ou de texto, pode ser Word, PowerPoint, Keynote, Photoshop. Agora é só imprimir. Agora então eu vou reduzir o tamanho do papel para colar em um papel um pouquinho mais grossinho, como esse que eu tenho aqui embaixo, que é um papel cartão. Corta com o estilete, respeitando as bordinhas da letra, de forma que esse papel cartão vire o molde das letrinhas e a gente tampa por cima. Passa o estilete, depois destaca e aí quando o molde estiver todo pronto, finaliza ele, prende ele na camiseta com a fita também. E agora escolher a cor da tinta e com uma esponjinha passar por cima do molde já na camiseta. Depois que a frase estiver pronta, sem o molde, espera 48 horas para secar e depois pode lavar normalmente. E ela fica uma camiseta com uma frase escolhida por você mesmo. E dá para usar no carnaval e até no dia a dia e em outras ocasiões. Agora eu vou ensinar em como transformar uma calça jeans velha em um shortinho customizado novo. Primeiro passo é desistir o tamanho do shortinho, o comprimento do shortinho e riscar com giz comum. E aí depois é só cortar, passando a tesoura bem rente, a linha desenhada. E aí eu vou pegar alguns chatons, que são essas pedrinhas de plástico coloridas, para colocar no meu shortinho. Então aqui eu tenho a cola quente e os chatons aqui eu já virei eles para ver bem as cores. Esses chatons eles tem para vender em qualquer loja de artesanato. Eles são bem baratos e bem fáceis de encontrar. E começa a colar eles com a cola quente direto no jeans. E aqui está o shortinho pronto, que fica perfeito para pular um carnaval de rua. Que ele fica simples, colorido, brilhoso, mas também não chega a ser uma fantasia. E combina bem com o carnaval de verão. Veja só que bom que era, oh, 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 a aurora. Um lindo apartamento, um bom porteiro elevador. E aí